Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pro pessoal Que tamo junto pessoal, então eu falei que ia prometer, ia trazer o método aqui, caso atualizasse Falei que ia ficar comigo esse aparelho, ele ficou, já vou entregar ele daqui a pouco E aí eu tô trazendo aqui o método aqui mais atualizado pra galera aí ó Galera que tá com Moto E5, Moto E5 Play, Moto E5 Plus, enfim, vocês vão testar este método E vocês não vão sair daqui sem desbloquear o seu aparelho, se for esses modelos que eu estou mencionando Entendeu? Então a gente vai começar o método, vou ser bem simples, bem devagar, bem detalhado, não vou ser rápido Pra vocês entenderem tudo, a gente não vai precisar de nada, somente do Wi-Fi né, claro, óbvio Então, vamos logo para o que interessa, sem muita enrolação Então vamos lá, cadeado no vídeo, cadeado, papapá, pedindo a conta, enfim A gente vai aqui mudar o nosso idioma, primeiramente Ó, tá aqui em Português do Brasil, a gente vai mudar o idioma, toca aqui em Português do Brasil E a gente rola as maracotenguinhas até o final Aqui pessoal, vocês vão escolher um idioma que vocês quiserem aqui Tem que ser um idioma estranho, um idioma que a gente não entenda nada Para a gente que possa aparecer o globinho Eu sempre coloco esse aqui pessoal, então eu vou colocar esse aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco De baixo para cima, a quinta opção Eu coloco essa opção aqui ó, toco E ficou nessa linguagem que a gente não entende nada E a gente prossegue nesse amarelinho Prosseguiu até ela vai rodopiar Ó, vai aqui embaixo, aqui, papapá Quando rodopiar, rodopiou, a gente já volta Volta, espera outras redes Wi-Fi Que apareça para a gente, apareceu, toque em qualquer uma Lembrando pessoal, que eu vou fazer o método aqui Se você está com o Moto S5 Play Que tem aquela parada do YouTube Go, que não dava prosseguir Se você está com o Moto S5 Play ou Plus Eu vou fazer as duas possibilidades Eu não estou com o Moto S5 Play, mas estou com o Moto S5 Então, eu vou estar passando as dicas Que vocês vão sair daqui satisfeito, bonito e gostoso Então é isso pessoal, aqui ó A gente vai aqui tocar em qualquer rede Wi-Fi que apareça para a gente, toca em qualquer rede E aqui o globo terrestre aparece Pressiona o globo terrestre E a gente vai nessa opção de baixo Toca aqui E aqui a gente vai fazer uma maneira que a gente possa Burular o sistema para a gente voltar Ó, já bugou aqui, é normal Para a gente voltar e prosseguir na linguagem portuguesa do Brasil Então eu repito aqui ó, pessoal, ele buga então Eu vou novamente aqui O globinho, mesma coisa, última opção embaixo Eu vou aqui ó, nesse maracotenguinho aqui Eu toco aqui ó Toco nessa primeira opção E aqui eu vou aqui em Next Nessa opção aqui ó, prossegue Prosseguiu? Eu toco na primeira opção aqui que aparece A gente vai na seta de voltar Na segunda opção agora Toca na seta de voltar Terceira opção Agora a gente volta tudo Volta tudo que a gente já conseguiu burlar o sistema Para português do Brasil Então A gente vai mudar o nosso idioma novamente E eu procuro aqui o português do Brasil Bonito e gostoso Deixa eu procurar, pessoal Bom dia, boa tarde Português E agora eu coloco o Brasil Coloquei Brasil, pessoal A gente, vamos lá, né Prosseguir nas maracotenguinhas Papapás, PPPs Configurar como novo Enfim, a gente já volta Opa, voltei até demais Desculpa, pessoal Desculpa, essas bramas são fora Então, mesma coisa Outra rede Wi-Fi Toca em qualquer outra rede Wi-Fi O globo terrestre aparece Então, a gente já está pronto para receber Então, pressiona o globo E a gente vai em configuração de idioma Chegou aqui, a gente vai adicionar o teclado A gente vai rolar Procura uma opção onde tem essa seta Um idioma onde tem uma seta Então, vou nesse alemão Onde me deu uma seta Tocou no idioma Onde tem a seta Eu vou nesses três pontinhos E vou em ajuda e feedback Aguarda, hein? No Moto S5 Play E no Moto S5 Esse é o Moto S5 que eu estou utilizando Eu não tenho acesso aqui Eu soube acesso com o interruptor E nem usar o código mostro Eu toco aqui, pessoal Aqui, eu toco aqui No Moto S5 Play Aparece o YouTube Go Então, não dá para fazer nada Nesse aqui, se eu for tocar na Tânia Pá, 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 pé, pé, pé Lembrando, pessoal Aqui, ele me deu a opção de prosseguir Mas antes, quando eu fiz Ele pedia para atualizar o YouTube Então, isso é raridade aconteceu Mas eu não vou utilizar esse método Eu vou utilizar o método Como se ele estivesse pedindo para atualizar E até mesmo o YouTube Go Que não dá para fazer nada Então, entendeu? Agora ele pediu para atualizar Agora não pediu Tá doido, enfim Não sei o que acontece Então, a gente volta Vocês vão em qualquer opção aqui, pessoal Sobre acesso Em qualquer parte O importante é que tem a opção de Compartilhar Eu vou usar o código mostro aqui, ó Chegou aqui, pessoal A gente vai aqui na opção de compartilhar Toca aqui, ó Nessa maracotenguinha Toca aqui Vocês vão fazer o método Estando com o S5 Play O S5 Plus Pá, 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 pá E vamos aqui em mensagens Toca em mensagens Ó, vamos aqui em nova mensagem Eu vou digitar aqui, ó Vou dar um toque no teclado Para o teclado ficar em português Toca Tocou aqui, pessoal A gente vai digitar 112 112 Eu vou aqui, ó Como se fosse enviar Ó, me deu a opção de mensagem, pessoal Pá, 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 pá A gente vai aqui nesse telefone Toca no telefone Grito gostoso Chegou no telefone, pessoal Nos dessa opção A gente apaga o 112 E vamos digitar o código Asterisco, jogo da velha Asterisco, jogo da velha 4, 6, 3, 6 Jogo da velha Asterisco, jogo da velha Olha, olha pro código Agora eu vou na estrelinha Que é o asterisco Entendeu? Olha Ó, asterisco agora Pá Viu? Ele mudou de tela E a gente vai em estatística de uso Toca E a gente vai na seta de voltar E chegamos nas configurações Eu vou dar aqui o procedimento Aqui da dica Se você tá com o Moto S5 Play No Moto S5 Play, pessoal Vocês vão aqui, ó Em app's e notificações Chegando em app's e notificações Pessoal Vai aparecer uma opção aí De YouTube Go De YouTube Go Vocês vão tocar no YouTube Go E depois vocês vão rolar As maracotenguinhas Não, vocês não vão no YouTube Deixa eu explicar direito Por isso que vocês estão Deixa eu voltar Vocês vão em app's e notificações Certo? Chegando em app's e notificações Vocês vão na opção de YouTube Go Se o seu aparelho é o Moto S5 Play Chegou no YouTube Go Vocês tocam Vocês vão na opção de notificações de app Vocês vão rolar até o final Rola até lá embaixo E vão na opção configurações adicionais no app Tocou nela Vocês vão rolar até o final Para baixo também de novo E vão na opção sobre Chegou em sobre Vocês vão procurar a opção política de privacidade do Google Aí vocês vão aparecer o Chrome para vocês Vocês vão aceitar e continuar Próximo, não obrigado E vão chegar na internet Então se ligou na dica, pessoal Então como isso aqui não é o Moto S5 Play Não tem opção de YouTube Go Eu vou nessa opção aqui Eu cheguei aqui nas configurações Você pode também utilizar Esse método aqui também Se tiver com o Moto S5 Play Qualquer coisa eu comenta aí Se fez tudo o que eu fiz Chegou aqui Eu vou App e notificações No meu caso aqui Eu vou Informações 42 apps instalados Aqui Então eu vou tocar aqui Informações do app Aqui me deu as opções De todos os aplicativos Que tem no aparelho Então Eu procuro aqui, pessoal Primeiramente Por mapas Eu procuro por mapas Toque em mapas Eu vou Notificações de app Eu vou Configurações adicionais No app Chegou no mapa, pessoal A gente vai na opção Ignorar Ele buga Peça maracu Até que vocês vão na seta De voltar Ou embaixo E aqui nos dá Outra opção Aqui nessa opção A gente vai nesses Três pontinhos deitados Vamos começar a dirigir Vamos dar ok Mais uma vez ok Pronto Agora a gente vai nesse microfone E vai falar bem explicado A mensagem de voz Abrir Chrome Entendeu? Toca lá Abrir Chrome Abrindo Chrome Prepara para receber o dinheiro Chegou aqui A gente vai aceitar e continuar A gente vai próximo E vai não obrigado Que nem eu tinha falado No outro Se tiver algum Fos papapaz Chegou aqui A gente vai No blog do raposo Só recebe Inforcel Só dar espaço Recebe Inforcel Aqui pessoal E vão continuar Pesquisar Vamos aguardar Pago Que xx Que xx Atrapalha Vai aqui Só recebe Inforcel Aqui no primeiro blog Chegou aqui Vocês vão Vamos baixar O aplicativo aqui Android 6 Apk O segundo Vamos aguardar Pessoal Vamos novamente Que leva a gente Para outra página Para a gente Fazer o download É normal Agora a gente vai de novo Só um toque E aqui Dá esse erro Mas é normal Só vocês ficaram Futucando Que vai aparecer O download Agora foi Às vezes Você volta Apaga com xx Toque download Daqui Espera Aceita Continua Continuar Entendeu O deu esse erro Vocês salvam Permite Fazer o download Dá ok Para fazer o download Abrir Entendeu pessoal Às vezes Fica nessa palhaçada Não dá tempo Entendeu Falar Configurações Foi emitida A fonte Volta E a gente vai Instalar O gerente De conta Google E vamos Em opção Concluído Entendeu Se aparecer Esse erro Na tela Na hora De baixar Esse aplicativo Que você apaga Com xx Volta Toca Para baixar Espera Vai ter uma hora Que ele vai dar Opção de download Que nem deu Para a gente Que nem deu Para mim Agora Eu volto Para o blog Bonito Gostoso Volto Para o blog Volto Para o blog Tem que ser Nessa parte Aqui E aqui Eu vou Em frp Bypass .opk Toca Bonito Gostoso E aqui Vamos ok Para fazer o download Se não der tempo Para abrir Quer olhar os aplicativos Vocês vão nos três Pontinhos Pessoal E vão aqui Em download E aqui Estão os aplicativos Que a gente Acabou de baixar Eu já baixei Instalei o gerente De conta Agora eu vou No bypass APK O frp Bypass Então eu toco nele Aqui Eu poderia ter Abrido ele Naquela hora Mas eu preferi Dessa dica Vou instalar O frp Bypass APK E vou Abrir Esse teremos Que abrir E prepara Para receber o dinheiro A gente vai Nos três Pontinhos Vamos login No navegador Vamos dar Ok Entendeu E aqui Teremos Que colocar O endereço De e-mail Que nós temos acesso Eu vou colocar O e-mail Que eu tenho acesso Aqui pessoal Deixa eu ver JF 0969 Será que é isso Não sei Seis Calma aí JF 06 96 Nem sei Seis Calma aí 322 Não Não é isso Não Não é isso Não 0969 322 O arroba O google Já preenche Automaticamente Então Eu vou aqui Dar em próximo E agora Vou colocar A senha Do e-mail Que eu tenho acesso Coloca a de vocês Aqui Então Vou colocar Rapidinho Aqui pessoal Coloquei A senha Do e-mail Que eu tenho acesso Toco em próximo Aguardem Algumas maracotenguinhas Pronto Agora pessoal Agora a gente Vai até o google Volta Bonito e gostoso Volta Volta Pode até pesquisar Aqui em cima Estou de papapá E a gente Apago Só recebe E a gente Vai escrever My device Ó M Y Da espaço Device Tá vendo aqui pessoal Aparece embaixo Pra gente Com uma pesquisa A gente vai lá My device Pode ser esse aqui Também My device Live Papapapá Então vou tocar Nesse live Tanto faz pessoal Vou tocar O My device Só o My device Aparece esse aqui Fim de My device Google Isso mesmo A gente toca No primeiro O papapá Que aparece pra gente E aqui Nós teremos que colocar Novamente O endereço De e-mail Que nós temos acesso No caso Teremos que colocar O mesmo Que a gente Acabamos de colocar O mesmo Certo Que no meu caso Foi JF Calma aí 0969 322 Eu vou em próximo Agora a senha Novamente Do e-mail Que nós temos acesso Deixa eu colocar Aqui pessoal Deixa eu ver Se tá certo Tá bonitinho Tá bonitinho Então Eu vou aqui Em próximo Toco em próximo Pessoal Vamos ver Que aparece pra gente Aparece aqui Pessoal A gente vai Tocar aqui Em salvar Olha o Moto S5 Tá aqui pessoal Tá vendo Que é o aparelho Que a gente tá utilizando Pode dispensar Esse negócio de download Aqui Que tá atrapalhando tela Ela tá entrando Em contato Com o dispositivo Qualquer coisa Toca nesse negocinho Aqui Opa Sai daí Sai daí Concluído É Disposição Fora do alcance Toca na rodinha Aqui Vai ver Sai desse negócio Aqui então Aqui você tá vendo A opção Configuração De limpeza Pra vocês Agora saiu Pra vocês Já pode aparecer Direto Proteger Dispositivo Então Como não apareceu Proteger Dispositivo Direto Eu vou aqui Em configuração E proteção De limpeza Toco Agora sim Zero 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 Então agora Vou aqui em próximo Ver se as senhas coincidem Coloca a senha que vocês quiserem Bora A senha não tá dando não O que que tá acontecendo Então eu vou colocar Vinte e um Vinte e um Vinte e um Vinte e um Eu vou em próximo Agora sim Vou dar ok Agora vou em proteger O dispositivo Na opção E o telefone Vai apagar a tela Apagou a tela A gente toca no play Desliza Coloca o vinte e um Vinte e um Vinte e um Desbloqueio Reinicio o aparelho E vamos Receber o dinheiro da criança Então Vamos aguardar o aparelho reiniciar Que essa parte pode demorar Uns dois minutos Pra gente Prosseguir nas maracotendinhas Pessoal Então pessoal Tô aguardando o aparelho voltar Pra gente prosseguir Nas configurações Ela já pediu a senha Que é o vinte e um Vinte e um Que eu coloquei Vocês colocam assim Que vocês quiserem Verificando E a gente vai fazer As configurações Do aparelho aqui pessoal Dando qualquer erro Na parte final Vocês reinicia E faz as configurações Do aparelho novamente Que não vai dar mais um erro Então vou verificar Se vai dar algum erro De configurar o smartphone Então estamos juntos A gente aguarda pessoal Então já voltou aqui Demora Essas maracotendinhas Só um segundo A gente vai configurar Como novo Verificando atualizações Fazendo as configurações Iniciais do aparelho Pra ver se vai dar Alguma coisa de errado Falei que ia trazer O vídeo atualizado Bonito e gostoso Pra galera Então Eu trouxe pessoal Então a conta Foi adicionada Pode receber E a gente vai configurar O aparelho Pra ver se tem Algum tipo de erro Sobre o nosso trabalho Que a gente Acabamos de ter Obter Uniter Papapá Cppp Serviço do Google Papapá Então a gente vai Simplesmente Fazer as configurações Vamos acertar e continuar Só um segundo Não Tudo pronto Se aparecer Opção aqui Erro Configurar o smartphone Voltar pra tela inicial Só reiniciar E refazer o processo Das configurações Entendeu? Vamos junto E vamos lá Pra ver se vai dar Não aceito Nada de CPS Toca em próximo E tá aí Obrigado Até o próximo vídeo Moto E5 Moto E5 Play Moto E5 Plus Recebe